olá pessoal seja todos muito bem-vindo a mais um vídeo casinha taipa tá aí pessoal e vitória mais viviana vai caçar uma leinha vão caçar lenha acender o fogo que hoje vai ser uma comida deliciosa a gente vamos fazer aqui o pezinho aqui de coitado muito verdinho bonitinho bacaninha mostrar menina aqui estão ali caçando lenha só as meninas são espertas certão três reais tá aqui se recuperando tua mãe disse que é só uns gravetinho para acender aí tu pega aqueles dali mais grossa um pouco tem aquele ali aí a menina de sertão tá aqui e aí vitória viviana gente ó viviana aqui tá com canalzinho também viviana na minha menina de sertão eita que maravilha vitória tá ali e já tem bastante seguidor já tem bastante gente seguindo ela gente pessoal tão tudo seguindo ela aí tá tendo pouca visualização porque ela não tá conhecida ainda mas se Deus quiser vai dar tudo certo eita meninas trabalhadeira aí Vitória tá bom isso aqui ó aí vocês pega aquele maior ali para poder demorar mais no fogo né que eles mais grosso não tem aquelas estaquinha que foi tirada ali tá bom bora para lá ela quer vamos ver como é essa carrocinha vamos ver como é essa carrocinha que vocês fazem vamos ver a carrocinha vou arrodear para ali esperar as meninas ali gente espero que vocês gostem desse vídeo logo logo a gente tá mandando alô tem bastante gente pedindo alô vai ter o vídeo do alô viu gente vai ter o vídeo dos alô bastante gente esperando alô aí a gente vamos mandar alô e agora a gente vamos fazer assim o seguinte gente vai ter o vídeo do alô e o vídeo de que a gente vamos fazer é sem tá mandando os alô sabe porque é bastante gente a gente tem que fazer o trabalho direitinho tá alô para cada um que pediu é isso aí tá ventando muito aqui gente eu comprei um microfone aí não sei se tá saindo aí o vento olha aí ó como as meninas são espertas eita que maravilha fizeram uma paviola e depois você vem pegar os palmas grossos eu levo esses né eu levo lá eu não posso tá pegando muito fiso não mas isso aqui é maneiro é esse daqui nós vamos buscar o resto depois se faltar a lenha ele vem pegar aqui damos aí vamos ali olha lenha boa aqui ó vou mandar viver me pegar vamos acender o fogo agora né vamos acender o fogo aqui tá ventando peço perdão a vocês sai bastante vento Vitória quem é que eu acender agora mamãe tá ventando bastante não tá tá ventando bastante não tá tá ventando bastante não tá tá e a mulher começou aqui colocando os palmas e acender que o cara botou isso aqui aqui gente ó vamos fazer um angulozinho hoje conhece isso milharina frócrão 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 tem as verdura aqui é 3 dá o almoço hoje vai ser aí tem uma carninha ali ela cozinhar esse é o almoço de hoje a gente foi um baião mas já fizemos tanto baião não foi sim para cá porque não é um bãozinho que sai cedo aqui ó e eu vou assim que sai cedo é o angulo um cãozinho com uma carninha vai comprar um baião sai cedo esqueceu das coisas também E as cumbi pegam lá Nós ia fazer um baião Baião de dois Pega já Essa bolsa Pega a outra Vai tá certo Já põe a mão do vento também Tá dando tudo certo Aí ó Fogo aí Sai do meio Eita no fogo Acendei E agora aí depois que pegar Minha filha Acendei Depois que pega o fogo Paga mais não Pronto pessoal Aí ó Ela acendeu aqui Aí Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho nós voltamos A filha tá na luta Aí ó Os meninos estão tudo aí Espalhados Brincando Brincando gente A casinha do Tepo tá aqui Pessoal vocês que deixam aquele super joinha Logo logo pessoal Nós estamos morando aqui Eu comprei já A caixa de ligar a energia Já tá em casa Falta o cimento Pra nós rebocar aqui Ali assim Como eu falei Vou fazer uma sapata Pra poder começar Quando nós esteja morando aqui Começa a fazer uma casinha de alvenaria Deus vai abençoando E nós vamos lutando E vai dando certo Logo logo Nós constrói De um ano Mais ou menos Se quiser Cidinho já colocou aqui Isso aqui se chama chapa aqui Pra nós não sair Na religião de vocês A chapa Logo logo A gente faz um fogãozinho melhorzinho Assim que nós puder Estamos fazendo O baldinho d'água aí Que aqui não tem água ainda Gente E Marcos Moura aí Assistindo Lá De Laures de Freitas Assistindo aí Nossa amiga Nossa amiga Eita Maria Lenilda Raimunda Lenilda Tem que confiar um bocado De nome de gente aí Vai ter o O vídeo do alô Essa semana ainda Olha O menino Cidinha tá ali lavando Ela tá se lavando Aqui é o lavadorzinho da gente Antiguinho Aguinho aí Esquinha Tem um bocado de amiguinha Só pedindo alô Depois nós vamos notar Para nós mandar alô Para o pessoal Eu sei que tu é meio Assim Pelo lado das câmeras Mas Manda alô Para as amigas Se quiser vai dar certo Deixando bem limpinho Para nós Vamos ver o angu Esse aqui vai ser o angu Aí tem o nosso banheirinho improvisado Vamos fazer um banheiro depois Ali As cadeirinhas ali E a menina do sertão Tá por aqui E aí menina do sertão Como é que tá o canal? É normal Mas eu não postei Não postou mais não Não faça isso não Vitória Dá uma dor de barriga Esquentando pirulita Tá de dor Tá assistindo música né? Então é o negócio O que o negócio? De editar Hã? Fizeram em casa Ah o negócio tem de editar o vídeo E o moinho não Vamos botar aquele dia Para nós Moer Verdade Eu não sei mulher Não Eu acho que é montável Mas não tem de editar Aquela funela lá Dá uma mucuzada Dá uma mucuzada É gente Aí Não vou limpar Porque não pode O carro tá no fogo É não Aí não vai se limpar de fora não É tem uma água aqui Tem uma água aí Tá mais maneiro Pois pessoal Peço a vocês Que não percam Essa estreia de vídeo Gente Vai ter novidado Vai ter uma carninha aqui Vai ter um Algozinho Vai estar no jeito Que maravilha Gente Você tentou Torchar com o lezinho De pau Deixa ela aqui Seguinte lá brincando Deixar ela aqui Agora aí sim A panela já tá no fogo Começa tapando Tá pra começar a dar em dia Dá certo Agora eu vou lavar Vai lavar pra colocar a casa Vai lavar pra colocar a casa né Mas eu lavei ela em casa Não vou passar uma aula Tu lavou ela em casa Ela tá limpa Minha filha Vitória Vamos ver ali Estamos tudo aqui Graças a Deus Logo logo minha placa Tá chegando de cem mil Agradeço a cada um de vocês Agradeço a cada um de vocês Que se inscreveram no meu canal No canal da menina do sertão E no canal de Viviane do sertão também Todos que se inscreveram Viviane tá aí também Vitória tá chegando Eu acho que se não já chegou Não olhou o canal dela hoje Tava perto de vinte mil inscritos Seguidor Tu vai reparar né Quer vê-la olhar Vinte mil seguidor minha filha Dezenove mil Ela tá com dezenove mil Novecentos e trinta e dois inscritos Eita vitória Tá bem pertinho de vinte mil Gratidão a cada um né filha Olha O que você acha que tá cheio de fogo? Olha gente O fogo tá quente O fogo tá muito quente Olha gente Isaac, Isaac Gente eu vou dar só uma pausinha Por enquanto Cidinha ajeita aqui Eita pessoal Ela já tá ajeitando Vai lavar pra lavar né Vai lavar a carne O rapaz me disse o nome Dessa carne aí Eu me esqueci Tá geladinha Não tá assim Ah menina Tá uma delícia Viu gente Não Pode botar assim Lava A família é grande Aqui a gente bota assim Porque nós estamos Nós estamos aqui Nós estamos aqui sozinhos né Cidinha Mas daqui a pouquinho Chega gente Não é isso? Aí se a gente não colocar muito no fogo Aí os outros ficam sem nada Não é isso? É isso? É isso? É isso? Eu pego a mastú Pera aí Eu não posso botar muita força não Mas eu ajudei ela Isso aqui é coisa É um tipo Isso aí sabe o que? Isso aí Foi da pipa coxa do boi Eu não sei o nome Mas Chegou pra senai o nome do Safi Esqueci Vai ver um balanço pra Isaac Isso tá muito bom Vitora vai cortando a verdura É vai cortando a verdura Você corta quantas? De calhar uma assim É que eu digo como Atenção Ai meu Deus O panelinho parece que é pequenininho O menino tá mexendo com o Isaac Vê se tá brava ali Pronto pessoal Daqui a pouquinho já tá pronto Ela vai cortar a verdura na amostra já Bota aqui As que for cortar pra lavar logo É tô aí Tô aí cortando Eu vou ver se eu compro uma tabinha né Comprar a albinha Pra colocar Tira a semente viu Que é bem frondona essa chamada Vai ficar retomou Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Tinha Vem Ah É daquela cereja né Só isso é Eu quero a dessa Eu não achei muito boa não Aquela cerejinha não Mas tem batata Misericórdia Vem batata aí Não é bom tu tirar a carroça daqui E vir pra sombra não Vitória Tu aguentar aí no sol Tá aqui que você é de sol Misericórdia É minha Misericórdia Misericórdia Pois é o homem que te vendeu A diferença é dessa minha Que eu tô dizendo Né É diferente Qual o tamanho é uma dessa Eu guardo uma mão Minha é uma mão Aqui é uma mão Agora é nossa A tua é maior do que a tua mãe Tem Tua mão É não Olha o tamanho da mão de tua mãe Pessoal vão deixar nos comentários Tua mão é muito grande Vai Vitória Aqui ó Deixa eu pago pra lavar Oxi Mas já Foi entre Vitória já tá aí Pinicando Tá ajeitando É o mesmo Não tô paciçando não Pinicar isso aí não Deixa eu ver Não é assim Segura aqui Segura aqui Que humilho É assim Então gente Ela não tem a mãe De ajeitar o alho Mas assim Você encaixa primeiro Ah porra Isso aí Vamos tentar sentir De ficar encaixando Aí tu vai Pinica com os pedaços O alho Menos pinicador Diário Sabia Tem uns que encaixam Que espreme né É A minha cena é Graficha acidinha Pessoal Todinha lá pra cá Vem Modo sol Olha Olha Está aqui pessoal Eu comprei em verdejante De coxor Comprar porque Nós não tinha ainda Olha Pinica bem pinicadinha Agora Agora Só entregar A cena grafista Que é dela E eu estou aqui Pessoal Está por aqui Vitória Por um grau Ela está aqui pinicando Verdura E a comida Sai já Viu gente Vai ser um anguzinho Aí Nós iamos fazer Era baião Mas Já fizemos muito Baião Aí Cidinha Estava Com vontade De Comer Anguz E tu vai comer o que? Anguz Anguz Ela vai fazer Anguz Bom demais Tem Ficou Descasque E sabe Fazer A gente Estou Estou Sabendo Não Eu estou Você Porque eu quero tirar A casa Fica bem fininha Ah Ela está Com pena De tirar Muito E tirar A carninha Da Cojetura Não é Vitória Isso aqui dá verde Dá para nascer ainda Dá mesmo Tidinha aí O nosso sertão Está lindo Só que está seco Está muito seco Vamos fazer A lei Tidinha Está meio Só para Chapar Sim A lei Está só Esquentando Não tem Nada Dentro Ainda Nem Vou Colocar Sal Vai Colocar Sal Estão Brincando Brincando Estão Brincando No balancinho Ali dentro Cidinha Fez Era mesmo Olha O cachorro Está no Meio Do sol Ele Se deita Aí Gosta Parece que está Com fego Cachorro É dog Se não Você disse que era ele Deitado Não Porque ele está ali Está vendo o sol Ele disse que é eu Está quente Cidinha Aí eu Colocar O sal A receita De hoje É angu Angu Com a carninha Olha a carninha Não está aqui Olha Gente Cidinha Diz Vou botar Muito Porque você Gosta De carne Sazão Eu gosto De fazer Angu É temperado Temperadinho Mas a carne Não faz assim Sem temperado Carne como? Angu Em casa Por menino Eu não faço Sim Para comer Carne Do jeito Nós vamos fazer Assim Aí tu Está dizendo Que o angu Está bem temperado Só para achar Com café Ah sim Agora entendi Voltei pessoal Cidinha vai colocar ali Vitória Está quase terminando Ela está com os olhos fechados Eu acho que ia mandar A fumaça Vamos lá Cidinha Agora eu vou lavar Diz Ela vai fazer o angu Esse angu Vai ficar no grau Viu Vai ficar top de luxo Eu vou lavar Diz Vai lavar Diz Vai lavar Vai ser uns 3 Não Não Depois Falar Que dor Sim Assim A folha de madeira É boa Porque não esquenta Essa aqui esquenta Esquenta bem O lugar mesmo Daqui a pouco Ele está Bom tudo É para carne Colocar tudo na carne Não tem jeito não Até com o microfone Sai uma fiadinha Não é assim mesmo O microfone é só para melhorar um pouco Só para melhorar um pouco Com o microfone E está chegando a nossa rede live Já Para gravar live Nós vamos gravar bastante live Não é Vitória Acho que já chegou Não é verdade Ela estava em Salgueiro Mas eu acho que não chegou ainda não Será que chegou já A cidade É um papão né Vamos aqui agora mostrar a Cidinha Cidinha está aqui Até se amarra um pouco Esse corpo Não está ali Na folha Ele sai risada Dormindo Não tem jeito Angu até umas horas Se eu mexer um pouquinho Quer que eu mexa É eu vou mexer um pouco Cidinha Segurar aqui Segura aqui Você é minha cenegrafista Por um minuto Mexer aqui Minha mãe fez muito isso Só que o dela era de milho mesmo Sabe Aqui tem que cozinhar bem Aguentar a boca não 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 O leazinho de pau Eu comprei Foi para poder Fazer essas coisas Mas eu esqueci Ficar bem soltinho A menina está dando um caduco Pular aqui Tão bonitão a menina Oi Hoje é o nosso almoço aqui Até o anguzinho Eu acho que está bom já Quer uma colher Experimentar aqui Talvez está bom A gente tem que encher uma panela Onde está tudo Está bom todo Está Está bem cozinhadinho já Tirar né Vou tirar Eu vou tirar Aqui Daqui a pouco Eu volto com você A carne já está aí no fogo Já tiramos O angu Aqui Está aqui A carne já está ali No fogo Vai sair cedo É Esse vinho aí está Bota onde pega A tampa lá Aqui é a tampa Acho que não vai colocar água né Agora não né Deixa demorar um pouquinho Aí o rinho chegou Daqui a pouco ela coloca uma aguinha O que é? Uma aguinha Real Sei lá o que é desse Deixa eu mexer mais Pessoal Agora a concha Até Café A Cidinha está fazendo A concha ali Ela tem que dar uma lavadinha Mas o nosso nordeste está Doidinho para vir aqui Olha o jeito dele Assistindo lá Marcha do sertão também Vitória está com frio danado Vitória está com frio Nossa Joga ali nessa Nossa Então tampou aqui Caiu aí Copia Copia Quebrou não Coragem tem aqui Vai trabalhar Olha a trabalhada dela Com a inchada Como é que Vitória quer a limpa Vamos mostrar o pessoal Aqui A limpa o mato aí Para mostrar que tu é do sertão mesmo Aí olha o matinho aí Eita menina do sertão Trabalhadeira Tá cheio de formiga Cheio de formiga Encai com o like pessoal Larga o like Para cima aí Para ajudar Tem formiga aí Rapaz aqui Esse terreno está cheio de formiga Aqui não é nada esse Você disse que era Você disse que era Cheio de formiga Cheio de formiga Vivian está onde? Vivian está gravando Faz um vídeo Vou caçar ela aqui Minha filha está limpando Só esses matinhos E quando chover Fica cheio Não é Vitória? O vento Corre Isaac Corre Isaac É o vento Isaac Com essa coisa aqui gente Vocês vão mostrar muito Ele na mão dos comentários Isso aí É meu que quase cai Eu pensei que tinha O vento Hã? Derrubou a cadeira Ele quer deitar Ele é Bebendo água Eita a fumaça Está tapando É Marrou o fogão lá A fumaça está tapando Ele está muito boa Está gordão Daqui a pouco Nós vamos mostrar a carne Nós vamos comer E vamos filmar para você Vamos mostrar como foi que ficou Esse sangu Tu percebeu que eu saí correndo de lá? Tu estava bem pensando Já na No vento Não foi? Tipo um rio de mãozinha Ele está com medo Ele está com medo Ele lixo Isaac O sinézinho está lixo Cinezinho Está tudinho aqui meus filhos Só que vem nós mesmo para cá Por enquanto Porque Dando Maria tem hora que vem Mas tem hora que não vem De jeito nenhum É vídeo mais nós né Vitória Aqui é para botar o moinho Daqui a pouquinho Essa carne Pega a pressão aí É pessoal Aqui a cerca está boa A cerca aqui ficou Boa toda A minha casa vai ser aqui Minha casa vai ser nesse Esse meia aqui Deus quiser Esse meiazinho não está ali Se é aqui mais ou menos Minha casinha Nós vamos morar naquela por enquanto Nós vamos morar até nós terminar essa Que eu vou vir para cá Porque ela vai ficar mais perto Para mim ficar Fazendo Eu dormia de bloco Eu tenho um em casa né Mas tem um para chegar aqui Que um amigo disse que ia mandar Vamos ver se vai Dar tudo certo né Eu sei que um eu tenho Eu tenho seis Seis sacos de cimento em casa Seis Aí eu acho que Quinze sacos dá para levantar uma casa Olha quem está aqui A menina do sertão Viviane Sou aqui né Pede para o pessoal aí no teu canal Olha no meu canal gente Se inscreva lá Não Olha para o pessoal Que eles querem ver Você tem que olhar para eles Olha para eles Que eles gostam muito de você Vá Vá lá no meu canal gente Se inscreva lá Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Dá a notificação Lá no meu canal Como é o nome do teu canal? Eles não estão nem sabendo O que tu não disse? Meu canal? Diga aí Viviane A menina do sertão Mais devagarzinho Viviane A menina do sertão É isso aí E a outra menina do sertão Grava na cula Menina do sertão Olha eu aqui É vídeo para lá E vídeo para cá gente Agora vocês estão cheios de vídeo Para assistir Olha o dog Ele está aqui O cachorro mais velho Esse cachorro aqui Ele tem uns 12 anos Ou mais viu gente Acho que tem mais de 12 anos Será que há alguma abelha Atrás dele? Ele se espantou Tem que nós ter cuidado Né gente? Pessoal Vou tirar essa cerca daqui Esse banheirinho velho Porque eu Eu vou fazer a casa É não Isso é formiga Ó Viviane Traz lá o veneninho Daí formiga Para nós jogar aqui Isso aqui é a formiga Botou nele Botou pegado no cachorrinho Eita pessoal Temos aqui Tô mexendo aqui Pessoal Tá o cheiro Tá tapando aqui Pessoal Nem cozinhou A mulher nem água Botou ainda E a carne tá se bagacendo É bem molinha Essa carne Acho que aqui Freveu Tá boa Olha Vamos ver né Como é que Daqui a pouco Ela vai colocar Uma aguinha aqui Para deixar Deixar uma Afogadazinha De tempero Daqui a pouco Sai coisa aqui Que maravilha Gente Oi Robertinho também Balançando Cinezinho Cinezinho Tô Tô tudo com gastura Tô balançando E rodando No balancinho Eita Esses meninos São show de bola Olha Não tem Eu disse Esse menino Fica quieto Olha ele Tá escondidinho Ali É assim mesmo Menino Criança É assim mesmo Você dá um conselho Não tem jeito Não Comprei uns temperinhos Na rua hoje Gente Já fui na rua hoje Tem café aqui Ele quer que eu ajude Pra quê? Só rebarunça Aí ó Vou levar um cavalo Pra ele Quer que eu faça um cavalo Aí ó Eita Minha gente Eu já barrei Essa casa Hoje As teias aí Gente Eu vou trocar Essas teias Porque essa casinha aqui Essa casinha aqui Representa tanta coisa Na minha vida Porque Deixa eu contar pra vocês Essa casinha aqui Me deu tanto trabalho Gente Que eu não tenho coragem De desmanchar ela nunca Eu vou vir morar nela Vamos passar Um bom tempo nela Por enquanto Eu faço uma pra mim Por enquanto Eu faço uma casinha pra mim Ó Já troquei a armadeira daqui Troquei daqui ó Só falta essa parte aqui Né Cidinha Tô dizendo pro pessoal aqui Que nós não vamos desmanchar Essa casa Nós vamos ficar nela Até nós fazermos a outra Né Fazer outra casinha É É isso aí gente Até pra falar Cidinha é mesmo Aí nós vamos ficar nela Até Ela tava Mostrando ela O cheiro Da carne Tá cheiroso sim Pessoal É só não Cidinha né Tá no grau Tu vai colocar água agora Não vou botar Mas não vou botar muita não Coloca pouca Aí como é que nós vamos comer Com um angu E o café já tá frevendo Hein Como é que não Como é que nós vamos comer com angu Porque tem que fazer mais Colocar mais água Pode colocar mesmo Ei tu viu como é mole Já tá se desmanchando Já Eu acho que tem que cozinhar Eu vou temperar o café Toma aqui Filma aí Eu vou temperar o café Pera aí Tem um Tá tudo triste Tem que buscar o bichinho Pra dar uma garapinha Tem que dar uma garapinha Eles foram Eles foram rodar Foram rodando no balanço Ali No balanço E ficou dele Ah por isso Eu mostrei ele Ele tava assim ó Bem triste É ele tá roiando por mata Vem Vitória Ah é só o dejeito Eu tô junto Eu tô fego Tem que esperar aí o café Vem cá Tu tá no trate na loja Pra tirar o botão Hein Tem que esperar Café Minha paixão é a ginela branca Eu não gosto de que ela coloquei Isso não É branca Mas tudo Depois Depois você enfrega Você fica Nossa Só fecha a ginela branca Tá no trate na loja Estão parecendo um louco Ah Então bora pessoal Ah Então bora pessoal Eu também tô me cortando Mas como é que eu vou temperar o café Você vai colocar não Pega a colher Oh Viviana Tira aquele noçalato Tá ó Tava muito engraçado Exato Tira aquele noçalato Tava com a gente Eu vou fazer garar o tato Ele falou que eu quero Eu quero Vem cá Cadê 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 Ele tá contando Ele tá bem concentrado Vamos buscar um café Que aconteceu Vamos ver se eu acho O café tá bom Vou buscar um café Pessoal Ele Gente O café tava bem fácil Ali dentro da carroça Vocês vão perceber Minha risada nova Que delícia Pessoal O que vai Eu mostrei Tá maravilhoso O que? Isso aqui Carne Tu disse que era o que? Bacon É não Você não foi não Acabou de sumar O nome lá Dessa carmaria O café Ele disse que a carne No nome da carne Era bacon Mas talvez seja Porque ele não tá Fateadinho assim Ela fatiou Ficou desse tamanho Aí torou em quatro Eu mandei É É assim É redonda assim Finha Não Ela é Assim Só um pedaço Dessegadão Assim É assim Pelo menos Eu não sou acostumado Comer carne É pra ele Que não é acostumado Comer carne Não sei se pai ia mostrar Ainda Mas eu vou mostrar De novo É um gozinho Pessoal Ele tá com sal Sal e a massa Tá bem temperado Tua mãe Colocou Ela disse que Ela falou Ela disse que Não ia temperar Não 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 Diz assim É bom É bom a gente Não temperar Quando tem mistura Assim Mas ela pegou Feio e foi tudo Logo É Ó Olha Olha Que mais bonitinho Poiquinho Pai Eu disse que foi Que é bonito Você só tava ouvindo As altas Ai meu Deus Esse coisinho Chegados Olha Então pessoal Vamos dar só Uma pausinha Daqui a pouquinho Nós Volta com vocês Aí Vitória Tá tirando aí Pra não tirar a pressão Que nós estamos mais com fome Tem medo de focar Faz medo Bota aí em cima Tirando aos poucos Eu sempre Quando eu tava em casa Eu tiro Jogando água E rio E disse que não pode E aí eu pego O fogo E torno assim Porque eu tenho muita calda Eu faço assim E vou jogando água E disse que não pode Me disseram que não pode E passa na hora Mas não pode falar Não Pode deixar Até Eu falo Que você tem muito E é É Tá bom É isso aí meus amigos Tá bem pertinho Aqui a comida Tá saindo Aproveitando aqui Manda um alô Aqui pra meus amigos Aqui Eita que maravilha Pediu aqui Alôzinho pra meu amigo Evangelista Antônio Franca França Parece É isso aí Pediu um alô E eu mandei agora Eita meu amigo Eita meu amigo Aqui pediu outro alô Aqui Sou Reginaldo De Custódia Reginaldo De Custódia Minha Mãe Maria Do Carmo Um abraço pra você Meu amigo E sua mãe aí também Um alô Um abraço também pra ela Eita meu amigo Zé Bala Diz que é primo de Cidinha Zé Bala Rosa Esquilo Eloisa E família Massi Família Massi E Lucineide Um abraço pra você aí Pro pessoal aí de Pretolina Um abraço pra Pretolina aí Todos que tá assistindo aí Certão 3 Acho Eita menino Um abraço também pra meu amigo Cícero E a esposa Tati Tatiana É Maria Clara Não sei se é a filha Acho que é E João Carlos É Barros João Carlos Barros João Carlos Barros Santa Luísa É o Barros Santa Luísa Juiz de fora Um abraço pra você Meu amigo E a comida tá no fogo aqui Tá com a rapontane Aê Manda um alô pra mim E pra minha mãe Josefa Meu amigo que pediu É Josefa Ela gosta muito Dos seus Vídeos De vitória Tomé Eita Deixa eu ver aqui Quem foi o amigo que mandou Pedir esse alô É José Milton Barbosa Foi José Milton Barbosa Minha amiga Você ali assistindo César Cicely Tati Dona Maria E Igor Eita Tudo assistindo Depois eu mando alô Mais pra vocês Pessoal Que aqui Eu tô lendo Aqui no celular No outro celular No whatsapp Tá Daqui a pouco Nós Volta com você Pois é pessoal Já aprontou tudo A carne aí Contou uma delícia Não foi Vitória 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 Tá colocando o meu Ah vou colocar a tarinha Aqui Ela bota um caldinho Caldinho Que aí angu É gostoso demais Tá bom Tá bom Tá bom Pronto Colocar um rosto Tá Fica bonito Peraí Pronto Aí Agora Agora completou E tu Quer provar? Caiu teu prato Deixa eu ver Tomar aqui Pessoal Agora eu vou ver Se tá gostoso Olha o meu aí Gente Agora sim Eu tava Eu tava com fome Tem que provar a carne Que tu tem colocado Vitória Tá quase boa A carne Ficou um tempero Ficou uma delícia Viu Vitória Ficou mesmo Tem que botar um batacinho aí? Aqui dentro Deixa eu ver se tem Deixa eu ver se tem Deixa eu não colocar fome Eu acho um dedo Isso aí Vitória E tuou uma entrada dele Por o tutano Ela diz o tutano Será que é isso? Deixa eu ver Isso é frutano? Não, isso é batata O tutano O tutano que a gente chama É o tutano do osso Gente Acho que eu não Colocou um osso não Pra tu que Ei Eu tava caçando Coisa era carne Pois é Se Diana vem aí Com as bacilhinhas Que né Pode botar Recheou tudo Por que Isaac? Por que Isaac? Comida? Olha Olha Como tá gostoso Chega É um agulzinho Tu não sabe o que ele tá fazendo Ele tá tentando passar Por debaixo da porta Ninguém vai ficar encostado Ó O pastão aqui não tem como não Já é Ricardo É mãe É Gostoso né Cidinha Diga uma coisa Melhor Tá melhor que o baião Pode ser que não seja melhor Porque o baião é baião O baião tem que entender O rubacão Que nós chamamos O rubacão Agora eu digo uma coisa Tá topado de luxo aqui Olha o prato meu Olha Que coisa linda Vamos tirar uma fotinha aqui Eu e Cidinha Não tem nada não Tá lindo Não vai sair não Na foto não Bora Bora Vai não Deixa eu passar a mão Pera Tu já tá no vídeo Meu filho O pessoal tá vendo nós Né gente Vocês já tão vendo nós Não bora Vai mãe É logo Uma fotinha Taram Tirou Pronto pessoal Pessoal Olha O menino já vai comer Também Tá botando aqui Almoço pra todos Almoço aqui Direitinho Olha Que maravilha Agora Vamos Cássame de almoçar E vamos finalizar o vídeo Né Simazinho Olha Olha aqui Pra cada cá Um Trato Toma Roberto Ele não vai comer Eu acho Agradecer Meu Deus do céu Né Primeiramente Mais um almoço Aqui na casinha Caipa Muito obrigado Meu Deus Depois se quiser Com mais E é isso aí Eu quero agradecer A cada um também Que assiste o canal Certo até já Tchau pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo